Fala galera beleza quem fala é Paulo Almeida do canal Magia Gamer Brasil e vamos ao próximo episódio que é o pub vai passar por dentro dessa casa e agora a gente vai para o pub a gente vai voltar para cá aqui a gente pode abrir esse portão vai dar acesso a gente a primeira área do jogo lá na frente se a gente for pelo aqui pelo laguinho vai chegar lá na primeira área do jogo mas vamos para cá aqui tem um pub e dentro do pub a gente tem que fazer algumas coisas a primeira coisa é entrar no pub a gente não consegue entrar pela porta porque tem um segurança ali a gente vai ter que entrar pela caixa vamos ver se o cara vai aceitar levar a gente olha ele viu a gente entrando na caixa não deu tem um segurança aqui que a gente não consegue a gente até consegue se a gente for para cima dele consegue mas a gente tem que uma tarefa entrar escondido e ela entrar no pub quebrar o alvo pegar o barco de brinquedo fazer o idoso cair essa aqui fazer o idoso cair sentado é é triste vamos lá a gente que até consegue entrar sem ser escondido mas deixa ele lá que a gente entra escondido já consegue fazer algumas lá atrás consegue vir lá de dentro fazendo as conquistas as tarefas agora é só esperar ele voltar que a gente consegue entrar no pub eu vou editar para ficar mais rápido para vocês e aí o o o o o o voltou aí vamos lá agora ele vai fazer a gente entrar no pub esse cara aqui na porta é muito chato então mais fácil de entrar é assim tá no pub primeira tarefa comprida quebrar o alvo pegar o barco de brinquedo tudo tarefa fácil e aí o 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 eu vai ali pegar logo ó o idoso tá aqui tem um garfo ali no chão essa mulher chata a gente espera ela passar passar tem uma faca ali em cima tem uma faca tem um garfo e a pimenta aqui o barco tá dentro do barco tá dentro do do tanque ali pimenta a gente vai lá aqui é bem tranquilo coloca pimenta lá na mesa pimenta aqui ela já tá procurando a pimenta bom deixar ele ir pra lá que a gente apelha esse garfo aqui tá lá o compatriiço mesmo vamos fazer com a água por barquinho subir ela vir atrás do GO triga de desligar a água já pega um garfo aqui que tá dando uma sumiu ainda não viu que tava da mesa a Bey 是 cigarro vambora, mete o pé o barquinho já está na parte de cima mas a água vai descer ela fechou lá o o que foi? falta a vela e a faca a vela está do lado de cá mas ela está indo para lá por aqui então pegar a faca ali depois a gente pega a vela a faca fica aqui dando um tempo aqui que ela não consegue pegar a gente vai sumir se a gente passar para o outro lado direto ela abre o portão e vem atrás desistiu e falta só a vela a vela está do lado de cá vamos dar um díblia nela ver para onde ela vai então vamos por aqui díblia nela aqui a gente pega a vela ela não está vendo o ganso embaixo olá olá a mesa já foi agora vamos roubar uma jarra e derrubá-la no canal essa é fácil a jarra são esses copos que estão aqui em cima ali ó tem uns copinhos aqui essa é fácil pega esse copo aqui vem vem toma atenção deles a gente vai vir para cá a gente vai vir para cá vem para cá tudo tranquilo o canal estava vindo por aqui só que aqui está fechado esqueci de abrir antes então se eu soltar esse caneca aqui ela vai quebrar dá para dar a volta aqui atrás aquele portãozinho que a gente abriu aqui abriu o portãozinho aqui então a gente vem aqui mas antes de entrar no pub pode abrir aquele roubar o jarra e derrubá-la no canal eu tinha que ter aberto esse portão aqui antes de entrar no pub aí já aqui seria mais fácil que tem uma pontezinha dar para ter jogado daqui tá vendo vai até passar aqui ó passar aqui embaixo agora tá vamos lá voltando a gente vai ter que entrar no pub de novo vem entra na caixa ou tem uma outra maneira também vou mostrar para vocês aqui que tem uma outra maneira que é tirando o cadastro desse desse cara aqui ó ele vai baixar a gente consegue passar ó lá ele cai o nome disso é maldade mas a gente entrou vamos lá agora a gente tem aqui a missão vamos lá ser premiado com uma flor essa aqui é fácil é só subir aqui e imitar o que elas estão fazendo e aí elas vão dar a flor pra gente beleza no futuro nas missões nas missões extras a gente vai precisar dessa flor aqui mas agora pode deixar aqui aqui agora tem as tarefas do idoso essa aqui é a primeira pronto quando ele vai jogar o dardo é só graznar né não sei como é que fala o que o ganso faz mas é só graznar ali que ele ele quebra o dardo aí ele vai ficar com dor nas costas e vai vir sentar vai sentar pra tocar uma gaita e maldade isso é maldade fazer o idoso cair sentado é sacanagem coitado do idoso aí agora apareceu um novo item na lista derrubar um balde na cabeça do fortão o fortão é o cara lá da entrada o balde tá ali em cima essa senhora vai lá pra pegar a placa do ganso que tá atrás da caixa e aí vai dar pra o balde cair na cabeça dele aproveitar que ela vai lá a gente vai pegar o barco que tá aqui em cima o barco tá aqui vai pegar o barquinho aqui dentro a gente vai abrir a água esperar encher ela tá vindo mas acho que vai dar tempo de puxar o barquinho pra fora é só tirar dali dentro da água vem, vem, vem pegar o barco tem que levar sai que eu tenho que sair com ele dali deixa eu ver tá pronto, foi deixa o barquinho aí não preciso ver vai ser e agora falta essa daqui de jogar derrubar um balde na cabeça do fortão isso aqui é simples a gente coloca uns tomates aqui pronto ela vai levar a placa lá pra frente deixa eu botar aqui pra adiantar pra não atrapalhar ela pra ser mais rápido é só pegar a placa vai ser mais rápido se não ela ia guardar aqueles tomates todos ali esperando ela tirar a placa agora sim agora a gente consegue beleza a gente tem que atrair aquele cara tá aqui pra trás pra cá o cara atrapalhou a gente a correr vamos lá vem, vem, vem a gente passa pro buraco e chama ele aqui vai vir pra cá a gente vai abrir o portão ele vai ficar catando os tomates ali agora a gente vai lá pra cima e é só esperar ele jogar o tomate ali no é só isso aí ele vai cair sentado ali ó, caiu sentado vai jogar a caixa fora e vai abrir passagem pra gente pra próxima área ó lá a gente vai passar por cima da lixeira pra próxima área a próxima área é a última do jogo mas a próxima área não tem tarefa se bem que tem tarefa sim mas é tarefa simples dá até pra emendar por aqui vou deixar o cara passar aqui acabou a gente já fez todas é isso vamos terminar o vídeo por aqui e a gente continua da próxima o próximo é a última área é o final do jogo obrigado a todos que estão acompanhando a série no canal um abraço e até a próxima o próximo é